Segura aí O tempo tremia, meus olhos molhados O meu pai de lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, pois não Entrei no vagão, corri pra janela E a mala amarela do velho catei O trem deu partida, soprou bruscamente E ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra adiante vi minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e do trem na corrida Ouvi as latidas do velho sudão Um certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranazão E disse também de um jeito cortês É a primeira vez que deixo o sertão Me disse o conselho e ele me disse Seu moço a velhice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais avistei Desse como ouvido abracei ele e ela E a mala amarela meu filho não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome a mala eu vendi Que pena que pena era minha lembrança Que eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá eu vou esquecer A herança é você e você já voltou Eram quatro e meia